Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo certinho do lado daí. Eu espero que vocês estejam bem na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Então, meus amores, eu me chamo Erika. Seja muito bem-vinda a esse vídeo, você que chegou através dele. Seja muito bem-vindos e vamos para a vinheta. Então, meus amores, faz um tempinho que eu não apareço por aqui, né? O problema todo é desmotivada. Essa é a realidade. Mas hoje a gente veio trazer um almoço de domingo. Hoje é domingo. Eu vou fazer um almocinho aqui com vocês. Vou fazer algumas coisinhas que é bobagem, mas o foco é o almoço. Vamos fazer um almocinho, vamos conversar um pouquinho. Tá bom, meus amores? Então, vamos lá para o nosso vídeo. Enfim, meus amores, aqui está feijão. Quase um quilo de feijão. Vou colocar no fogo. Aí eu tenho também aqui já, ó, charque, que eu cortei. Aqui tem cebola, pimentão e alho. Para eu colocar o feijão no fogo. Vou botar vocês mais para cá um pouquinho. Ó. Tenho aqui a charque. Aliás, a panela. Vou colocar aqui, ó, para poder olhar o fogo. Vou dar uma esquentadinha na panela. E aí, eu vou... Vocês não estão me vendo, mas... É... Eu quero que vocês foquem na comida. Aí eu vou levantar vocês para botar focado aqui. Eu não vou falar. Vou botar uma musiquinha para vocês irem vendo eu fazendo. Tá bom? Então, minha gente, eu vou botar o óleo. A panela já está quentinha. Vou botar um pouco de óleo. E vou colocar as coisas para refogar. Cebola, pimentão e alho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, meus amores, a água do macarrão já tá fervendo aqui, ó. Eu vou tá colocando esse macarrão. Vou tá colocando um pouquinho desse aqui do pênis, ó. Coloquei só um pouco. Só mais um pouquinho. Colocar sal. Ah, vou tá acendo agora um bife. E a cebola. Tchau, tchau. 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 Eu vou fazer uma faroca de cebola. Eu vou cortar aqui pra tá refogando. Tchau. 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 Então, minha gente, botei o macarrão aqui pra trás, ó. E vou refogar a cebola. Pra poder fazer a farocinha. O macarrão já ficou pronto aí, ó. O macarrão já ficou pronto aí, ó. Eu não gosto dele muito cozido, né? Tem que deixar ele um pouquinho al dente. Aí eu vou escorrer pra fazer o molho. Olha, meus amores, faz tanto tempo que minha mãe não grava, né? Então, será que você tá fazendo o que de amor, mãe? Eu tô fazendo bife. Hum, esse chaceio pra quê? Pra você. Fala com as minhas amores depois. Então, meus amores. Tô com saudade delas? Você estava com saudade de manhã. Manda ela colocar no comentário se você estava com saudade ou não. Manda ela descrever. Coloque no comentário. E vocês não acreditam quem chegou. Ela está lá. Peraí, então eu vou pegar. Um, dois, três. Olha quem chegou. Tá é grande. Tá é grande, meus amores. Tá é uma moça, mãe. Tá é uma moça. A única coisa que eu não vou deixar em dela é que ela tá arranhando muito. Ela tá arranhando. Ela tá fazendo... Fazendo... Fazendo pra gente. Isso. Mas... Ela é meu amor de neveu. Gente, pra você que tu sabe. Ela é muito safada. Sabe o que ela faz? Ela... Ela... Ela tá colocando aqui, ó. Pronto. Mãe tava cortando a carne. E aí... Né, gente? Ela... Ela conversa demais. Ó, então, meus amores. Interrompendo aqui, Sarah. Vou mostrar pra vocês aqui o bicho. Faltando o foco, né? Já tá pronto aqui, ó. Tá vendo? Eu vou tá passando pra uma gargulha aqui. Que eu vou gratinar agora a cebola. Botar um pouquinho de óleo aqui. É... Eu já cortei aqui a cebola, ó. Eu vou tá gratinando aqui a cebola agora. Pra poder botar em cima do bicho. Depois eu vou voltar com o bicho pra cá, pra essa panela. O bicho tá aqui, ó. Todo o panquinho já. Tá vendo? Aí eu vou gratinar aqui essa cebola. E já já eu mostro pra vocês. Aí, ó. Eu tô com a cebola aqui já da farofa. Daqui a pouco tá pronta. E o feijão tá ali, né? Na pressão. Daqui a pouco vai tá pronto também. Daqui a pouco o almoço tá pronto. Vou fazer o molho do macarrão. Então, meus amores. Passei a cebola da farofa pra cá. E já vou fazer o molho do macarrão aqui. Tá? Um cheiro aqui que vocês não têm ideia. Aí aqui, ó. Eu vou botar margarina. Pra fazer o molho do macarrão. Só margarina. Por enquanto, né? Eu vou esperar ela derreter. Pra poder botar os outros ingredientes. Aí aqui, ó. Tem cebola e pimentão. Eu vou colocar pra refogar. Pra botar o macarrão dentro. Então, minha gente. Eu até comecei de fazer o molho, ó. Agora eu vou tá colocando o macarrão. Ó, meus amores. Eu já terminei aqui, ó. O macarrão. A cebola, ó. Tá quase douradinha. E a outra aqui, ó. Tá quase também, ó. Quase no ponto de tirar. Então, meus amores. Aqui já tá pronto, ó. Eu vou tá colocando agora a farinha. Já tá mexendo. Baixar o fogo. Troquei de fogo também, né? Aí eu vou tá dando a mexidinha. Ó, tá aqui a cebola também já tá pronta. Eu vou tá colocando esse potinho. Pra poder tá colocando o bife de novo. Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou colocar o bife de volta aqui, ó. Pra poder botar a cebola por cima. Enquanto isso, a farofa tá que eu já tô finalizando ela. Pronto, meus amores. Gente, aqui a farofa já tá pronta. Aqui também tá o bife que já tá pronto. Eu vou botar só a cebola por cima agora. Ó, eu vou misturar. Fica muito gostoso, gente. Esse bife assim. Fica gostoso demais. Passam aí na cabeça de vocês. Vocês vão gostar. Ó, que lindo. Vou dar água na boca. Aqui já tá pronto. Tá vendo? Aqui já tá pronto. Então, meus amores. É... Vou finalizar o vídeo aqui com vocês. É... Falando que estava... Estou e estava morrendo de saudade. Tô querendo voltar, né? Firme aí pra gente tá gravando o vídeo. Tem muitas novidades, gente. É... Eu quero mostrar no próximo vídeo o quarto dos meninos. Que eu fiz uma pequena reforma. Deu uma organizada melhor. Vou mostrar pra vocês. Vou explicar tudinho pra vocês. Vou mostrar o quarto das meninas também. E aí, a gente vai se falando. Próximo vídeo. É... Eu vou mostrar o quarto dos meninos. Pra vocês verem como é que tá. Não perca esse vídeo, gente. Porque ficou muito bacana. Bem organizadinho, né? Pra os meninos se acomodar melhor. Então, fiquem aí aguardando. Que o próximo vídeo vai ser o quarto dos meninos. Eu não pude mostrar a pequena reforma. Que a gente fez no quarto. Porque foi corrido. Eu tava desmotivada. E é aquela história. Mas... Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Gente, não se esquece de se inscrever. Compartilhar. Deixa o like que é muito importante. Pra que o YouTube entenda que vocês gostem. E deixa os comentários, gente. Que eu quero ver. Eu quero saber se vocês estavam com saudade de nós. Né, Sarinha? É... Com certeza, meus amores. E aí, meus amores? Vocês vão deixar? Eu tô de olho, viu? Deixa o like, né, Sarinha? Deixa o like. E deixa o comentário aí. Pra gente ver, né? O que vocês acharam do nosso almoço. Um almoço simples, mas muito delicioso. Pra nossa família. Eu já falei demais, ó. Um share, meus amores. Até o próximo vídeo. Se Deus permitir. Tchau. Tchau, meus amores.